Tá, 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 tá muito bom Um babaiuto toca, todo mundo curta o som Tá, tá, tá bom demais Um babaiuto toca, todo mundo vai atrás Tá, 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 tá muito bom Um babaiuto toca, todo mundo curta o som Tá, tá, tá bom demais Um babaiuto toca, todo mundo vai atrás Essa é a batida, é o suíque, é a pancada No meio da mulherada, vou botando pra moer Essa é a batida, é o suíque, é a pegada No meio da mulherada, até o dia amanhecer Essa é a batida, é o suíque, é a pegada No meio da mulherada, vou botando pra moer Essa é a batida, é o suí, que é a pegada Essa pisadinha vem, vem assim, olha aqui, tá, tá Tá muito bom, tá baiuto toca, todo mundo curta o santa, tá Tá bom demais, tá baiuto toca, todo mundo vai atrás Tá, 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 tá muito bom, tá baiuto toca, todo mundo curta o santa, tá Tá bom demais, tá baiuto toca, todo mundo vai atrás Tá, 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 tá muito bom, tá baiuto toca, todo mundo curta o santa, tá Tá bom demais, tá baiuto toca, todo mundo vai atrás Tá, 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 tá baiuto toca, todo mundo curta o santa, tá Tá bom demais, tá baiuto toca, todo mundo vai atrás Essa é a batida, é o suí, que é a pegada, no meio da mulherada eu vou botando pra moer Essa é a batida, é o suí, que é a pegada, no meio da mulherada até o dia amanheceu Essa é a batida, é o suí, que é a pegada, no meio da mulherada eu vou botando pra moer Essa é a batida, é o swing, ganha pegada No meio da mulherada vou dançando assim Vai, 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 tá muito bom Daíto toca, todo mundo gosta, santa, tá, tá bom demais Daíto toca, todo mundo vai atrás Tá, 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 tá muito bom Daíto toca, todo mundo gosta, santa, tá, tá bom demais Daíto toca, a galera vai atrás Vai, vai do chão, vai do chão, vai do chão E aí, me amei o palpino, balança aí Vamos gostar de tadinho, me amei o palpino É bom demais, é bom demais Olha que dança, menina, pode mexer É uma dança nova que você vai aprender Dança, menina, pode mexer É uma dança nova que você vai aprender Presta atenção pra você dançar Mexe bem a cintura e deixa o pulo rebolar Presta atenção pra você dançar Mexe bem a cintura e deixa o pulo balançar Olha que vai pra frente, vai pra trás Rebola no palco, é assim que ela faz Vai pra frente, vai pra trás, rebola no palco, é assim que ela faz Dança menina, pode mexer, é uma dança nova que você vai aprender Presta atenção pra você dançar, mexe bem a cintura e deixe o corpo balançar Presta atenção pra você dançar, mexe bem a cintura e deixe o corpo balançar Olha que vai pra frente, vai pra trás, rebola no palco, é assim que ela faz Vai pra frente, vai pra trás, rebola no palco, é assim que ela faz Vai pra frente, vai pra trás, rebola no palco, é assim que ela faz Vai pra frente, vai pra trás, rebola no palco, é assim que ela faz Ei, que bom! Balança, balança, balança Ela vai o sol, bivô! Quando a companhia toca, eu vou correndo abrir a porta Ela já vem arrumada pra ir pra balada com a minha irmã Da escova no cabelo, eu olhando no espelho Ela já está me olhando, tirando o excesso do batom vermelho Tá querendo ir comigo pra balada? Ela só tem dezoito, já tenho vinte e seis Tá me paquerando, me deixando sem controle Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Se ela é novinha, novinha Quando a companhia toca, eu vou correndo abrir a porta Ela já vem arrumada pra ir pra balada com a minha irmã Tá escova no cabelo, eu olhando no espelho Ela já está me olhando, tirando o excesso do batom vermelho Tá querendo ir comigo pra balada? Ela só tem dezoito, já tenho vinte e seis Tá me paquerando, me deixando sem controle Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Se ela é novinha, novinha Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Se ela é novinha, novinha Se ela é novinha, não quero nem saber Ela é novinha, não quero nem saber Ela é novinha, não quero nem saber Vou mostrar pra vocês a nova dança que chegou Todo mundo vai fazer um iê-nê-nê-nê-chororô Vou mostrar pra vocês a nova dança que chegou Todo mundo vai fazer um iê-nê-nê-nê-chororô Preste atenção, eu vou te ensinar A mão direita vai na frente A esquerda vai também Empina o peitinho Agora não tem pra ninguém A mão direita vai na frente A esquerda vai também Depois empina o peitinho Hoje não tem pra ninguém É desse jeito que eu vou rir Nhenhenhen, chororô Vamos de bom, de bom E a daí eu tô bem bom Você tá sacanagem, né? Vamos de mais Vou mostrar para vocês A nova dança que chegou Todo mundo vai ser O Nhenhen, chororô Vou mostrar para vocês A nova dança que chegou Todo mundo vai ser O Nhenhen, chororô Preste atenção Que eu vou te ensinar A mão direita vai na frente A esquerda vai também E final peitinho G não tem pra ninguém A mão direita vai na frente A esquerda vai também Depois empina o peitinho Assim não tem pra ninguém É desse jeito que é É desse jeito que eu sou Nhenhenhen, chororô Nhenhenhen, chororô Nhenhen, chororô Nhenhen, chororô Vamos embora, reta aí o topivo Vamos embora, reta aí o topivo Vamos embora Ela é mala, ela é topa, ela desce Ela sobe, ela vai, ela vai, ela vai Ela sobe de camarote Ela é mala, ela é topa, ela desce Ela sobe, ela vai, ela vai Ela sobe de camarote Ela quer dançar Corpo coladinho, diz que eu sou sabadinho Porque a minha mão não para de escorregar Então para datizar Pedaço de mau caminho Fica no talentinho Ela consegue pinar Sem parar de rebolar Ela é mala, ela é topa, ela desce Ela sobe, ela vai, ela vai Ela sobe de camarote Ela é mala, ela é topa, ela desce Ela sobe, ela vai, ela vai Ela sobe de camarote Vamos embora Ela quer dançar Corpo coladinho, diz que eu sou sabadinho Porque a minha mão não para de escorregar Então para de arruxar Pedaço de mau caminho Fica no talentinho Ela consegue pinar Sem parar de rebolar Ela é mala, ela é topa, ela desce Ela sobe, ela vai, ela vai Ela sobe de camarote Ela é mala, ela é topa, ela desce Ela sobe, ela vai, ela vai Ela sobe de camarote Ela é mala, ela é topa, ela desce Ela sobe de camarote Ela é mala, ela é topa, ela desce Ela sobe, ela vai, ela vai Ela sobe de camarote Vamos embora, que é da Euta ao vivo Balança, balança Em cima e embaixo, pra um lado, pro outro Pra frente e pra trás, mexendo gostoso Em cima e embaixo, pra um lado, pro outro Pra frente e pra trás, mexendo gostoso É moda na Bahia, todo mundo vai fazer Doçando o poladinho, é o dia amanhecer Pegada de baiano, polidebrocação Mexendo bem gostoso, chamando na agressão Em cima e embaixo, pra um lado, pro outro Pra frente e pra trás, mexendo gostoso Em cima e embaixo, pra um lado, pro outro Pra frente e pra trás, mexendo gostoso É moda na Bahia, todo mundo vai fazer Dançando agarradinho, dançando agarradinho Dançando agarradinho até o dia amanhecer Pegada de baiano, polidebrocação Mexendo bem gostoso, chamando na agressão Em cima e embaixo, pra um lado, pro outro Pra frente e pra trás, mexendo gostoso Eu vou colocar só um pedacinho Eu vou colocar só um pedacinho Eu vou por cima de tu e tu me faz um quadradinho Eu vou colocar só um pedacinho Eu vou por cima de tu e tu me faz um quadradinho Tem homem que é pressado, tem homem que é doido Na hora do amor, quer botar um negócio novo Eu sou bem carinhoso, vou te tratar com carinho Eu vou colocar só um pedacinho Eu vou colocar só um pedacinho Eu vou por cima de tu e tu me faz um quadradinho Eu vou colocar só um pedacinho Eu vou por cima de tu e tu me faz um quadradinho Eu vou colocar só um pedacinho Eu vou por cima de tu e tu me faz um quadradinho Tem homem que é pressado, tem homem que é doido Na hora do amor, quer botar um negócio novo Eu sou bem carinhoso, vou fazer com carinho Eu vou colocar só um pedacinho Eu vou por cima de tu e tu me faz um quadradinho Eu vou colocar só um pedacinho Eu vou colocar só um pedacinho Eu vou por cima de tu e tu me faz um quadradinho Vamos embora, cabelo do avô Vamo! 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 Ah, eu já não sei o que fazer Furo pé rapado, com salário atrasado Ah, não tenho mais pra onde correr Já fui despejado, o banco levou o meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro, esse é amor ou publicidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu ah, 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 ah No leco, leco É tão gostoso quando eu faço Ah, 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 no leco, leco É meu, tô vivo! Ah, eu já não sei o que fazer Furo pé rapado, com salário atrasado Ah, não tenho mais pra onde correr Já fui despejado, o banco levou o meu carro Agora vou conversar com ela Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro, esse é amor ou publicidade Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta No meu, ah, 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 no leco, leco É tão gostoso quando eu faço, ah, 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 vai, vai No leco, leco, é tão gostoso assim, ah, 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 ah No leco, leco, é tão gostoso quando eu faço, ah, 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 no leco, leco Vamos embora que a gente tá vivo Vamos se apaixonar Eu te dei um ouro do sol Na prata da lua Te dei as estrelas pra desenhar o teu céu Na linha do tempo o destino escreveu com letras douradas Você e eu Eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesse traço vou tentando escrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer Me sentindo, muda tudo, muda o mundo Isso é o amor Na linha do tempo o destino escreveu com letras douradas Você e eu A quanto tempo esperava encontrar alguém assim Que se encaixasse menos Os planos que um dia eu fiz pra mim Você Eu vou te dizer E nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o amor pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo Quando eu te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesse traço vou tentando escrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer O sentimento muda tudo, muda tudo, muda o mundo Isso é o amor E nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixamos o agora pra depois Quando eu te vejo eu me sinto tão completo por onde eu vou E nesse traço vou tentando escrever Que mil palavras é tão pouco pra dizer O sentimento muda tudo, muda o mundo Isso é o amor É paixão demais É a maior talpeira Ei, tremor Ei, tremor E agora eu tô vivo Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco Um tal de Fernando Um lance assim sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês se casem sem se amar Depois de seis meses Um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira De balanço Vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Por onde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando Te esperando Nem que já esteja Velhinha Gaga Uma ouvinte A viúva Sozinha Não vou me importar Vou ligar Te chamar Pra sair Namorar No sofá Nem que seja Além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Te esperando Te esperando Mesmo que você Se case sem gostar Mesmo que você Se case sem se amar Depois de seis meses Um olhe pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Por onde esse cara deve estar Eu vou estar Te esperando Nem que já esteja Velhinha Gaga Com a ouvinte A viúva Sozinha Não vou me importar Vou ligar Te chamar Pra sair Namorar No sofá Nem que seja Além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando Te esperando É paixão que não acaba mais, é a manhã do tempo Alô, alô, fala que não me esqueceu Alô, alô, me liga agora e me diz que o seu amor sou eu Ô paixão, reba aí o topo e vou Os coração apaixonados falam de amor Sempre quando eu te ligo você não me atende E quando eu mando mensagem você não responde Vou te seguindo no Twitter e no Facebook Até parece que você já me excluiu de tudo Eu não desisto de você, eu vou te procurar Eu vou até o fim do mundo pra te encontrar Só pra te amar Alô, alô, fala que não me esqueceu Alô, alô, me liga agora e me diz que o seu amor sou eu Alô, alô, fala que não me esqueceu Alô, alô, me liga agora e me diz que o seu amor sou eu Sempre quando eu te ligo você não me atende E quando eu mando mensagem você não responde Vou te seguindo no Twitter e no Facebook Até parece que você já me excluiu de tudo Eu não desisto de você, eu vou te procurar Eu vou até o fim do mundo pra te encontrar Só pra te amar Alô, alô, fala que não me esqueceu Alô, alô, me liga agora e me diz que o seu amor sou eu Alô, alô, fala que não me esqueceu Alô, alô, me liga agora e me diz que o seu amor sou eu Alô, 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 me liga agora e me diz que o seu amor sou eu Vamos se apaixonar É a daí, eu tô ouvindo Ô paixão Os corações apaixonados, fala que o seu amor Vamos ver Quando você some assim É não pensar que vai voltar Preciso encarar Preciso encarar que seja o fim Preciso que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Eu sei que tudo isso é de verdade Só não falamos quando você quer Enquanto isso Morro de saudades E aí? Preciso te olhar nos olhos Sem chorar de seguir Adeus Mas quando você chega perto Os meus olhos e palavras Não são mais meus E eu Preciso dizer E preciso Sentir verdade E me levar a sério Não vá embora e não volte mais Preciso dizer e preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Não vá embora e não volte mais Preciso dizer e preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Não vá embora e não volte mais Preciso dizer e preciso Sentir verdade no que você diz e faz Ou me leva a sério Ou vá embora e não volte mais É paixão demais Oh paixão, reabéu, tão vivo Os corações apaixonados Outra vez me pego no quarto vazio Sofrendo sozinho lembrando os passados Tendo a imagem das fotografias No criado mudo que fica a meu lado Meu Deus, o que fiz pra sofrer desse jeito? Porque ela não sai do meu pensamento É tanta saudade queimando em meu peito Não suporto mais viver no sofrimento Tento disfarçar que não sinto mais nada Digo pra os amigos que estou numa boa Mas o coração quase parta na hora Eu encontro ela com outra pessoa O que vai ser de mim? Eu só sei te amar Meu coração não quer outro em seu lugar Esse amor voraz Que abala as estruturas do meu coração Que atrozumam a meu rimar de solidão Um dia foi a Eva do meu paraíso Dói saber que ela já não lembra mais de mim Que Deus me ajuda, estou quase chegando ao fim O coração me diz, sem ela eu não vivo Esse amor voraz Que abala as estruturas do meu coração Que atrozumam a meu rimar de solidão Um dia foi a Eva do meu paraíso Dói saber que ela já não lembra mais de mim Que Deus me ajuda, estou quase chegando ao fim O coração me diz, sem ela eu não vivo Outra luz me pega no quarto vazio Sofrendo sozinho, lembrando os passados E vendo imagens das fotografias No criado mudo que fica ao meu lado Meu Deus, o que fiz pra sofrer desse jeito? Porque ela não sai do meu pensamento É tanta saudade queimando o meu peito Não suporto mais viver no sentimento Tento desfaçar que não sinto mais nada Digo pros amigos que estou numa boa Mas o coração quase infarta na hora Eu encontro ela com outra pessoa O que vai ser de mim? Eu só sei te amar O meu coração não quer outra em seu lugar Esse amor voraz Que abala as estruturas do meu coração Quer transformar meu rio em mar de solidão Quer transformar meu rio em mar de solidão Quer transformar meu rio em mar de solidão Que um dia foi a eva do meu paraíso Dói saber que ela já não lembra mais de mim Que Deus me ajuda, estou quase chegando ao fim O coração me diz, sem ela eu não vivo Esse amor voraz Que abala as estruturas do meu coração Quer transformar meu rio em mar de solidão Que um dia foi a eva do meu paraíso Dói saber que ela já não lembra mais de mim Que Deus me ajuda, estou quase chegando ao fim O coração me diz, sem ela eu não vivo É paixão demais O coração me diz, sem ela eu não me diz, sem ela eu não me diz O coração me diz, sem ela eu não 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 me diz, sem ela me diz, sem ela eu não me diz, sem ela 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 me diz, sem